Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rafaleixo da Dog Lion e a gente vai falar hoje sobre essa mordida que a Argentina tomou, uma mordida que a Argentina tomou na cara foi um vídeo muito bombado, um vídeo que, um vídeo não, mas na verdade uma sequência de fotos, quatro fotos aonde uma menina lá na Argentina, tava brincando com o cachorro e tomou uma mordida Bom, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, viu a nossa thumb, né, chamativa de atenção ela foi feita de propósito mesmo, por quê? Porque eu vou dar um alerta aqui pra você na hora que você for interagir com os seus cães E quem sou eu? Eu sou o Rafaleixo, adestrador, trabalho com comportamento de cães também já venho ajudando milhares de pessoas a ensinar, educar, adestrar e entender os seus próprios cães com um programa de aulas que eu tenho que se chama Manual do Cão Ideal E você tá aqui no meu canal pra assistir esse vídeo, o qual eu vou contar detalhadamente o que você deve fazer quando você conhecer um novo cão quando você chegar à casa de uma pessoa e tiver um novo cão Se liga só no que vem por aí Bom, primeiro vamos contextualizar o que aconteceu naquela foto, naquela sequência de quatro fotos Fê, põe as fotos aí pra mim Pela história que está rodando na internet é que ela estava na casa de um amigo E esse cachorro, um pastor alemão de idade aproximada de 10 anos é desse amigo dela e não é dela E aí na casa desse amigo ela tentou por diversas vezes interação com esse cão Só que de uma forma um tanto quanto invasiva E aí diferente de nós, cara, se a gente não quer alguma coisa A gente levanta e sai ou a gente dá um xingo, a gente fala alguma coisa A gente tira a pessoa do nosso lado, a gente pede pra alguém tirar O cachorro não, o cachorro ele não tem esse tipo de capacidade Mas ele tem uma capacidade muito, muito clara Que as pessoas não sabem ler Se você que está me vendo aí e tem um cachorro O seu cachorro tem uma comunicação com você E muito provavelmente você ainda não sabe ler Você tem que aprender a ler esse tipo de comunicação Agora, se o cachorro é de outra pessoa Então o cachorro é do seu amigo Aí que você não sabe ler mesmo Aí que mais ainda você não sabe ler E quando eu falo ler, não é ler, 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 você pegar e ler É quando eu falo você identificar os sinais Se você não sabe identificar esse tipo de sinal Você não deve tentar contato com nenhum cão desconhecido Essa é uma cultura muito errada do brasileiro Por quê? Por causa de uma coisa que nós chamamos Nós treinadores, posso generalizar Nós chamamos, e as pessoas chamam também De humanização Mas eu digo até mais Uma bebificação E aí o que é essa bebificação? É uma tendência, ou uma mania Ou uma, cara, real Uma cultura Que as pessoas têm de ficar bebezando Em qualquer cachorro Cara, você quer fazer isso no seu cachorro? Beleza, você já conhece ele Se ele te morder não vai ter problema nenhum Você já sabe quais são os limites dele Você já mais ou menos sabe ler o seu cão Então, problema seu Agora, no cachorro dos outros Você precisa entender Que você não conhece aquele cachorro Você não sabe qual é o histórico dele Você não sabe o que já pode acontecer Então você tem que respeitar a particularidade daquele cachorro Gente, uma coisa que eu falo para todos os meus alunos Dentro do Manual do Cão Ideal é o seguinte Se um cachorro está deitado Suponhamos, embaixo da pia da cozinha Ele foi lá e deitou porque Alguém mandou? Não, ninguém mandou Ele deitou lá porque ele quis Ele deitou lá porque ele quer Ele deitou ali porque ali é algo Que para ele faz sentido Deitar ali Descartando, obviamente, todos os problemas clínicos Se ele está naquele ambiente Se ele está debaixo da mesa Se ele está debaixo da cama É porque para ele faz sentido estar ali E aí vem o dono Que não entende nada de cachorro Não sabe a parte da frente Não sabe a parte de trás do cachorro E tenta tirar aquele cachorro Do lugar onde ele está deitado Isso é uma falta de respeito com o cachorro É como se você estivesse sentado no sofá E alguém tentando te puxar Para sair de cima do sofá Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, já aproveita aqui agora Deixa uma curtida E comenta aqui embaixo Rafa, eu já fiz isso Rafa, eu nunca fiz isso Eu nunca Eu nunca tirei o meu cachorro Eu respeito a particularidade do meu cachorro Eu sei quando é o momento dele ficar Quando é o momento que eu não quero que ele fique Eu chame, ele sai Escreve aqui embaixo para mim E se faz sentido isso De respeitar a particularidade do cachorro Já deixa a sua curtida aqui Aproveita e já se inscreve no canal Porque sempre que tiver uma dica como essa Um conteúdo novo Você vai estar inscrito E óbvio, liga o sininho Para toda vez que tiver um conteúdo novo Ele vai dar lá para você Então, vamos continuar Cara, quando você chegar na casa do seu amigo Que tem um novo cachorro Ou que tem um cachorro de 10 anos Um cachorro de 10 anos É um cachorro que tem uma vida muito grande Esse cachorro, ele já sabe demonstrar sinais Ele já sabe interagir com pessoas Ou não E muito provável, esse cachorro Ele sabe demonstrar sinais para o dono E você que não convive 24 horas com esse cachorro Você não sabe interpretar esses sinais E quando a gente entra nesse processo Quando as pessoas entram nesse processo de bebificação Cara, nada de errado você gostar de cachorro Nada de errado As pessoas têm uma coisa na cabeça que é Não, eu gosto de cachorro Eu tenho que ficar abraçando, agarrando Não, gente Maior vai ser a sua demonstração de gostar de um cão Quando você respeitar aquele cachorro Isso sim demonstra que você gosta de cachorro E o que é respeitar? Que nem a minha cachorra está deitada ali Está deitada aqui, atrás, na frente da câmera Estou respeitando ela Se eu ficar chamando Ou se eu for lá e encher o saco dela Vai chegar um certo momento que ela vai falar Cara, você está passando do ponto Vocês viram como a minha expressão muda? Então, ó Porra, você está passando do ponto Que cara chato suportável A forma do cão expressar isso São sinais Ele demonstra sinais Então, a grande dificuldade das pessoas São com cães muito peludos Com cães muito peludos Ou que tem o pelo muito longo, muito grosso A demonstração do sinal Ela pode ser menor ou mais rápida Do que um cão de pelo curto Que se arrepia o dorso Para cães de pelos muito longos A gente tem que ficar muito ligado Em sinais faciais do cachorro Então, orelha, sobrancelha Aqui, assim, ó Geralmente o cachorro quando ele Dá aquela santa Faz assim, ó Então, cara Não está sendo prazeroso para o cachorro A partir do momento que ele emite Esse tipo de sinais Se o cachorro estiver deitado Provavelmente o rabo dele tende a ficar Ou duro, estático Ou ele põe o rabo para dentro, né? Que a gente chama O rabo entra aqui, tá? Então você tem que identificar Esse tipo de sinal Para ver se o seu cachorro está Se esse cachorro está confortável Ou não naquele momento Ou não naquilo que você está fazendo E muitas coisas geram desconforto nos cães Os cachorros não estão acostumados a esse tipo Os cachorros não gostam desse tipo Então vamos supor Pô, você pegar um pastor alemão Que está dentro de... Ali provavelmente é uma casa, né? Tem uma piscina e tal Dentro de uma casa Provavelmente ele não foi criado Da forma que se cria um cachorro menor Cachorros menores são mais mimados Então aceitam mais colo Aceitam mais beijo no rosto Aceitam mais abraços Porque eles passam por um processo De, entre aspas, um ensino Que seria um ensino errado, né? Podemos dizer que é um ensino errado De excesso de mimo Mas isso é um processo que desde filhote Aquele cachorro vai passando por aquilo E ele vai entendendo e aceitando Aquele tipo de comportamento Que você, humano, está tendo com ele Com o indivíduo que é um animal, um cachorro Então, quando um cachorro grande Pastor alemão De 10 anos Provavelmente ele não deve ter passado Por esse ensino errado De excesso de mimo E aí, quando entra em um processo De aproximação O cachorro tem uma ótica Da gente Completamente diferente Da ótica que a gente tem do cachorro Nós, pessoas Acabamos vendo os cães Como crianças A nossa ótica com o cão É de olhar para ele e falar Não, é uma criança Os cães veem a gente Diferente De uma outra situação De uma outra forma E é a forma A forma a qual eles se comunicam Como que ele vai se comunicar? Cara, aquele cachorro Ele não tinha o que fazer ali Naquele momento Ah, Rafa Ele podia ter levantado E ter saído Podia Mas a cabeça dele Pensa diferente da nossa cabeça O cachorro não O cachorro tem uma ótica Diferente do mimo E a gente tem que aprender A entender essa ótica Desse cão E nós temos que ter a ótica De ver o cão como cão Nós temos que ter a visão De entender que cachorro é cachorro E gente é gente E a partir desse momento Nós vamos sim Respeitar as particularidades Daquele cachorro Então, o básico Se você quer interação Se você quer uma interação Com um cachorro Qual você não conhece Primeiro, cara Um cachorro que você não conhece Já não deita no chão Já não fique vulnerável a ele Já não fique abraçando Já não fique mexendo Em partes que o cachorro Provavelmente não gosta Então, genital Patas Orelha Mexer na boca Às vezes a gente vai fazer carinho Faz assim também Não faça isso O cachorro interpreta Isso como uma ameaça Olho no olho Com esse tipo de cão É muito difícil Ele pode interpretar Como uma ameaça Então, o básico Para você Que quer uma interação Com um cachorro É Chega no lugar Senta em uma cadeira Normal Por mais que você Sente no chão Distante Daquele cachorro Se ele quiser Falar com você Ele vai vir Falar com você Se ele quiser Interagir com você Ele vai vir Interagir com você Se o cachorro Está no canto dele Está deitado Está igual ali A escuro Está deitada Está de boa Deixa ela lá Ela está lá Porque ela quer Se ela quisesse Ela estava aqui Se ela quisesse Ela estava aqui Se ela quisesse Ela estava aí Só cara Mas não Ela está deitada ali Porque ela quer Eu vou pegar aqui Alguns vidinhos também Vou colocar para vocês Para vocês verem Alguns comportamentos Ligados a sinais Que os cães transmitem E geralmente São as pessoas Que não conseguem Ver esses tipos De sinais E acabam tomando Mordidas Alguns vídeos Vão rodar aqui Fotos ouvidos Vão rodar aqui A partir de agora E você está vendo isso Em alguns desses vídeos A mesma demonstração De sinais errados As pessoas Estão tendo sinais errados Não sabem interpretar Esses tipos de sinais Que os cães Vêm mostrando Demonstrando E esses cães Entram em agressão É a forma deles Afastarem as pessoas De perto deles Afastarem Resolverem aquele tipo De situação Resolverem aquilo Que está acontecendo Resolverem aquele momento Aquele contexto Aquilo que está gerando Aquele possível estresse Naquele cachorro Beleza? E agora você já sabe O que você tem que fazer Quando você encontrar Um cachorro aí na sua casa Na sua casa não Quando você encontrar Um cachorro Que você não conhece Primeiro Fica na sua Não mexe naquele cachorro Não tem o porquê Você mexer naquele cachorro Tá? Mexa no seu cachorro Interaja com o seu cachorro A não ser que aquele cachorro Exponha comportamentos A você Que sejam comportamentos Que digam a você o seguinte Cara Eu quero brincar com você Brincar comigo Caso contrário Não toca no cachorro Não mexe no cachorro E não pergunta se morde Para passar a mão Ah Morde 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 Cachorro morde Cachorro morde Todo cachorro morde Quando pergunta para mim É esse que ele morde Eu falo Morde Depende do que você fizer Com ela Ela vai te morder É óbvio Você fala Morde Não Não, não morde Nunca mordeu ninguém Mas morde Correto? Então Não Fiquem Não Interajam Não mexam com o cachorro dos outros Que vocês não conhecem Essa é uma dica Que vocês tem que levar Para a vida de vocês Passar para os filhos de vocês Os filhos deles Para os filhos deles Os filhos dos filhos Entenderam? Não Interajam com cães Os quais vocês não conhecem E se você quiser um pouco mais Um pouco mais não Muito mais conteúdo Aqui embaixo Vai ter um link Que vai te direcionar Para o meu canal de comunicação Do Telegram Nesse canal de comunicação Eu posto vídeos Mensagens Áudios Todos os dias E lá você vai ter Muito mais conteúdo Também Tá bom? Aqui embaixo tem as minhas Mídias sociais Se você ainda não me segue Entra lá Instagram Facebook Twitter E já se inscreve Já se cadastra Para o canal do Telegram Beleza? A gente se vê então No próximo vídeo Numa próxima dica E eu fico por aqui Fui!